Música Cabo Verde tem neste momento 3 mil pessoas em tratamento com uma retenção de 80% e com uma carga viral de 72%. Isto quer dizer, segundo a secretária executiva da CCS-Sida, houve alguma ameaça dos cuidados da doença com o surgimento da pandemia da Covid-19. Efetivamente, Covid-19 tentou ameaçar os programas de VIH-Sida, de tuberculose, paludismo e outras doenças, mas Cabo Verde criou um mecanismo de adaptação e de resiliência que não fez muita influência na resposta. Houve ameaça sim, mas não surtiu efeito nos cuidados VIH. Fez-se saber que a prevalência do VIH é de 0,6%, com 0,7% nas mulheres e 0,4% nos homens, 2,3% nas pessoas com deficiência, 3,1% nos usuários da droga, 4,6% entre profissionais do sexo e 6,1% entre homens que fazem sexo com homens. Com estes dados, refere a Celina Pereira, que em Cabo Verde morre, em média, 70 pessoas por ano, por causa do VIH-Sida. Nestas mortes ocorrem mais nos homens, sobretudo nos homens que chegam já em fase atrasada, diagnóstico tardio e também em fase de doença. O melhor desafio é preparar para a obtenção da certificação e manutenção da eliminação da transmissão vertical do VIH-Siflis. No ano 2023 vamos ter a avaliação e no 2024 vamos ter a certificação. O desafio é a parceria, a colaboração das famílias, dos indivíduos, da mídia, dos parceiros financeiros, técnicos e de implementação nesta luta que é de todos nós. A intenção é baixar o nível de prevalência da doença e apostar mais na sensibilização das pessoas, de acordo com a Ministra da Saúde. Posso dar o exemplo do caso de São Nicolau. Neste momento estamos a quase 100% de portadores ou de pessoas que têm VIH, mas que são indetetáveis. Isso significa que os cuidados primários de saúde estão a funcionar, que os técnicos estão a trabalhar juntamente com as pessoas, com as famílias, na sensibilização em termos de toma de medicamentos para conseguirmos driblar esta questão. Em Cabo Verde, o teste de diagnóstico é gratuito no Serviço Público de Saúde e nos postos clínicos móveis das ONGs. E segundo informações, são realizados anualmente uma média de 25 mil testes de rastreio da infeção VIH.